O que é a verdade? E sei que a falsidade lá vigora O deputado já começa aproveitando Mete a mão, vai desviando e não para de roubar E o dinheiro do hospital vai pra boiada Pra amante o novo carro que o Juninho vai comprar Moralidade vai-se embora E a maldade no Congresso é lá o que mora E é por isso que o nosso só se explora Porque sei que a filantragem lá vigora O deputado fala errado e à toa Se fingindo de inocente e começa a enrolar E o coitado que votou dessa pessoa Lembra o voto que vergonha quatro anos pra durar Periedade vai-se embora A picareta virou dono e no sévore o povo inteiro já percebe A ilusão de que a política em Brasília é enganação Daqui a pouco é eleição e lá vem eles com sorriso Abraço e beijo pro meu voto conquistar Eu mando a perna, não sou burro nem palerma Ninguém mais me passa a perna, eu vou botar pra quebrar Renovação, vamos embora Que a limpeza do Congresso não demora Não sou trouxa, tô cansado Vou a forra porque sei que a falsidade não vigora Eu vou botar pra quebrar